Eu sou o Dr. Felipe, eu sou a psiquiatra, eu espero que você não esteja na hora de procurar um profissional como eu, mas é importante você saber quando é essa hora, porque quanto mais tempo você demorar, mais chance da possível doença que você tem aí, depressão, ansiedade, às vezes bipolaridade, evoluir e aprofundando, enraizando a ponto de tirar de você o prazer na vida, o porquê viver, e às vezes até estimular você a tentar contra a própria vida. E não faça isso, porque o que a gente tem que matar aí são os problemas, e não se desfaça do todo que é o seu corpo, a sua vida, por causa que tem uma parte, um espinho na carne ali te cutucando e tirando o teu prazer de viver. Ô, turma, às vezes eu fico em dúvida, porque será que eu não tenho que ir no psicólogo antes? Ó, eu fiz esse vídeo aqui, que eu quero que você entre lá, talvez desse lado, desse lado, vai aparecer um link de ouvida, entre lá, para você saber quando que é a hora de procurar o psicólogo ou não, mas agora aqui a parte do psiquiatra. Doenças psiquiátricas, por exemplo, depressão, transtorno de pânico, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno bipolar, transtorno esquizofrênico, dependência química, ó, tem uma porrada de doença aí. Isso já são condições que requerem um acompanhamento médico, porque se você tem um sentimento, uma, a gente chama de sintoma, quando você tem algo que é desproporcional, que foge do controle, isso não é normal. Então, você deve sim ter um acompanhamento conjunto com o psicólogo, mas às vezes a própria doença psiquiátrica atrapalha a evolução na terapia. Três coisas importantes para saber se já está na hora do psiquiatra. Se a sua dor emocional, se essa tristeza, se essa ansiedade, ela é desproporcional, está na hora de procurar. Doutor, como assim desproporcional? Não está acontecendo tanta coisa ruim na sua vida? Você está sofrendo tanto, ou está. Se não tiver, está desproporcional. Mesmo que você não tenha diagnóstico nenhum, não corra o risco de esperar o pior acontecer. Vai lá procurar um psiquiatra. Segunda coisa, o tempo. Pô, essa dor, essa ansiedade, essa angústia, essa coisa terrível que eu tenho, é prolongada. No caso da depressão, se você tiver uma tristeza absurda, uma perda de prazer nas coisas da vida por mais de duas semanas, já está na hora de procurar um psiquiatra. Doutor, aconteceu uma coisa chata, eu estou triste. Não é normal ficar doente? Não, doente não. É normal você ficar triste. Mas não aconteceu nada tão grave que justifica isso? Procura um psiquiatra. Terceira coisa, é o quão desfuncional. Vai vir médico com palavra estranha. Não, desfuncional é o seguinte. Essa sensação, esse sentimento que você tem, está atrapalhando você nos relacionamentos com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com seus colegas de trabalho. Você não consegue mais evoluir nos estudos, na escola, no colégio. Parece, doutor, que eu perdi a capacidade de ser eu mesmo. Então está desfuncional. Já é um outro critério para você procurar um psiquiatra, para ver o que está acontecendo de errado por tudo isso aí. Então são três coisas. Desproporcional, quanto tempo dura a duração e quão desfuncional que isso é. São três macetes muito bons, passos para você saber se está na hora de procurar ou não. E cuidado, gente. O preconceito é a coisa que mais mata e deixa as pessoas doentes. Porque quando vem na minha frente, eu percebo que a pessoa passou em tudo quanto é lugar. Entendeu? Profissionais mais diversos possíveis. Às vezes usou coisas perigosas até. Acaba compensando em cigarro e bebida porque o preconceito. Aí eu não vou lá no psiquiatra não, isso é coisa de louco. Não. Isso é coisa do passado, pensar que é coisa de louco. Na verdade você vem aqui ou na frente de um outro colega para não ficar louco. E que faça isso antes. E a boa parte das doenças hoje na psiquiatria são tratáveis e você volta a viver com saúde sem ficar dopado e atrapalhar no seu dia a dia. Beleza? Tasca o dedo aqui no like, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo. Se você conhece alguém aí que está meio mais ou menos, manda para essa pessoa que às vezes é a janela que vai se abrir na vida dela para ela procurar uma solução e voltar a viver com saúde. Porque aqui no canal, na contramão da depressão, se as doenças vão numa direção, a gente vai na direção contrária, que é da saúde. Que toda a glória seja dada a Deus. E esse vídeo seja o primeiro passo para você mudar de vida. Tamo junto? Vamos nessa! Tchau! 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 Tchau!